Opa galera aqui é o Fire Pro Player de Brawl da NTZ e hoje eu vim trazer uma dica insana para vocês meus parceiros que não é bem uma dica é tipo é mais uma composição mesmo só que eu vou também vou ensinar a jogar direitinho aqui com elas a jogar direitinho com ela né com a comp que na verdade não é só uma comp é mais uma base assim de do que usar mesmo tá ligado e eu tô mostrando mais ela porque dá para usar em basicamente todos os modos de jogo ela só não é usada no haste no resto é tudo qualquer lugar ela aparece e mano no competitivo ela é bem usada e na ranked também dá para usar muito fácil tipo muito fácil mesmo e eu vou estar mostrando para vocês aqui que é essa aqui de Poco Double Tank que vocês estão vendo a gente pegou uma comp full counter agora tipo a gente tá muito fudido a compra não é perfeita né meus amigos porque aqui no Brawl sempre tem um Brawler que é counter do outro então não tem a compra perfeita mas essa compra que ela ganha da maioria e eu tô mais mostrando ela porque tipo realmente dá para usar em todos os modos e tipo o pouco tem que ter por isso que eu tô jogando aqui com ele que é a chave da comp e o resto dá para você ir levando tipo dependendo do modo dependendo do mapa tá ligado por exemplo dá para usar rosa quando tem bastante mato dá para usar mortes também tipo quando é um mapa assim que é usado bastante brawler tipo como pinguim assim uma pene sei lá esses brawler que o mortos countera dá para você usar também é bom usar o Carl também que é um tipo não é bem um tanque mas ele é meio um tanque assim sei lá e dá para usar a max também que dá um suporte bacana com a velocidade e tal mas para esse mapa que a gente decidiu usar esse aqui que é da botão aqui mesmo que a raiz sem muita enrolação tá ligado porque aqui essa compra aqui mano é muito rápido e é muito boa é muito boa mesmo e o melhor você não precisa ser tão bom assim para usar ela tá ligado só você vai ter um pouquinho full aqui ó com a star power de cura e já era meu bom já era só tapa fatal que aqui tô falando que a companhia muito boa e nós perdeu né como eu disse a como não é perfeita porque tipo é literalmente full counter esses três brawlers que tava contra a gente é os tipo os três brawlers mais counter que tem dessa comp no jogo e a gente pegou os três na mesma comp então se a gente ganhasse né ia ser um milagre divino a gente trocou o mapa aqui e colocamos carl e rosa você vê tipo quando vai trocando o modo a gente vai trocando a comp só que o pouco é a chave e continua de tanque tá ligado a gente não pega um pincelão pouco e um brawler que tem pouca vida né a gente pega o pouco e os brawlers tanque aqui tá comecei a vir para o lado do Edinho por causa que ele é mais tanque do que o Tufa e já usei o gadget nele já curei e agora a gente já tá tipo 100% dominando aqui eu e ele vai ser bem difícil da gente morrer que eu tenho gadget tenho cura ó carrego o ult também e a chave desse para jogar de pouco aqui é você saber o tipo a hora certa de quando você deve curar o seu seu parceiro com Star Power que você atira nele cura e quando você deve atirar no inimigo né se dá para fazer os dois com certeza vai fazer vai tentar fazer os dois mesmo tempo mas quando não dá você tem que decidir se você vai agressivar no time inimigo para tentar pegar o te curar ou se você vai ficar só lá atrás curando o seu time mesmo tá ligado você tem que tomar essa decisão na hora dependendo de muita coisa que depende depende de quanto seu parceiro tá de vida de cobrado a gente tá contra para poder avançar ou não e daí você tem que com o tempo você vai pegando tipo amanhã então que eu aconselho a você jogando como disse tá fazendo todos os mapas todos os mapas não todos os modos todos os modos tem pelo menos uns dois mapas que dá para usar essa compra talvez você tá no post ainda é rápido tá ligado que a compra e você ganha bem rápido com ela porque essa compra aqui é bem bem da early game então você vai ganhar bem rapidão com ela e é muito certo a gente já jogou dois modos jogar agora aqui você eu não troco dela né porque os como eu disse sua chave da compra aqui sua cabeça da comp então eu não troco aí meu timão ali meteu o frank e o derrick são dois brawlers bons para o siege quer dizer para o encurralado aqui né e aqui no siege fazer o que eu levo o tanque junto comigo e a gente vai eu vou para o lado que tem o parafuso né que daí a gente vai tentar pegar o parafuso inicial aqui para começar com aquela vantagem boa tu acabou morrendo muito rápido ali então nem deu tempo de eu curar ele direito muito mais vai adiantar vivo ali então já curar aqui o edinho e tipo quando vem cabeça assim do tic ou tipo algo que é difícil tem que matar você tem que focar e matar porque você é o único do seu time que tem range a maioria das vezes né você tem que matar tá ligado aqui eu tô tentando focar os cara aqui agora porque meu time tá de full life eu tô tentando pegar minha útil para ajudar no ataque a gente vai tentar atacar rapidão que essa compra que é muito boa para isso como eu disse a gente ganha bem rápido o timão aqui eu tô pronto usei o outro gadget e ganhando bem rápido é bem fácil como vocês podem ver aí e essa compra também é boa para defesa tá ligado ela só não é muito boa para controle aqui no site porque quando você pega uma compra que é controle você vai acabar se lascando um pouco mas se você pegar o primeiro robô já é quase que vitória garantida que já vai botar até zona estratégica que não é mapa competitivo então ele não sabe jogar bem direito mas quer dizer que não é modo competitivo mas a gente tem certeza que que funciona porque essa compra aqui velho ela é infalível funciona em tudo que é canto só você confiar na cura do pouco aqui já era meu tá aí eu como vocês podem ver a compra é tão boa que vem até ó vem até com mais ou menos espelho não é espelho mas tipo é a mesma compra é a base do pouco do botão aqui como eu disse então de morte só que que eu acho que a nossa escolha foi melhor de vender e carl bem melhor do que o frank deles e esse mortos falido então acho que vai dar bem melhor para nós a morar a ver atualizou o gadget vou tentar apurar um pouco que nem vai adiantar nada bora ver o edinho tem que voar nele eita quase deu ruim a lista que deu bom e pronto tamo dominado um pouco não consegui curar o tufo ele não veio por range mas tamo dominado se fizão eu tô de útil tufo vai gerar em todo mundo eu vou curar ele gire gire então curei fuzilei todo mundo peguei mais uma cura isso que é o bom do pouco também que você dá um tiro pega em três pessoas porque o rende dele é muito grande de se carrega ultra ulti ciclo e tal e é isso aí acho que deu para dar uma base bem boa de como se joga com essa comp então isso foi dica é isso é nós tamo junto olha eu falou e aí Obrigado.